O novo posto de atendimento da Caixa Econômica Federal no Serra Sul Shopping busca facilitar o acesso da população aos serviços bancários. Aqui nesse posto de atendimento, o cliente pode obter todos os serviços que ele tem na nossa rede de agência. É uma agência da Caixa a serviço da população de Pouso Alegre. A nova unidade da Caixa Econômica Federal faz parte da expansão da rede, que em Pouso Alegre conta com três agências, uma sala de autoatendimento, um posto de atendimento, 19 casas lotéricas e 30 correspondentes bancários. Em três anos, nós passamos de uma agência para três, para dois postos de atendimento e a previsão é que ainda no primeiro semestre de 2014, tenhamos a inauguração de mais um posto de atendimento no centro de Pouso Alegre. O superintendente do shopping fala da expectativa da instalação do posto de atendimento para os lojistas e consumidores. Facilita muito o dia a dia do cliente, para pequenas despesas, então isso realmente, contar com um parceiro desse é muito bom.